Liga não, liga não Liga não, liga não, a vida continua Se eu não tenho amor em casa, eu vou encontrar na rua Quando a gente se apaixona, coração perde o compasso Mas se não tomar cuidado, coração vira bagaço Sempre cuidei de você, você não cuidou de mim Nosso amor foi pro espaço, agora chegou ao fim Liga não, liga não, a culpa é toda sua Liga não, liga não, eu vou dormir na rua Liga não, liga não, a vida continua Se eu não tenho amor em casa, eu vou encontrar na rua O amor é uma semente que precisa ser rangada Todo dia, toda hora, de noite, de madrugada Já pedi pra Deus no céu que toma conta de mim Liga não, meu amor, vai ser melhor assim Liga não, liga não, a culpa é toda sua Liga não, liga não, eu vou dormir na rua Liga não, liga não, a vida continua Se eu não tenho amor em casa, eu vou encontrar na rua Liga não, liga não, liga não, liga não Liga não, liga não, liga não, eu vou dormir na rua Liga não, liga não, liga não, a vida continua Se eu não tenho amor em casa, eu vou encontrar na rua Liga não, 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 l